O Picoró é uma oca no barranco, um lugar agradável, onde se pode descansar, sentir essa brisa maravilhosa, né? Mais uma das atrações do nosso Rio Pardo. O Picoró é uma das atrações do Rio Pardo. O Rio Pardo é um rio da unidade regional. Nós temos desenvolvimento social, geográfico, econômico, praticamente baseado no Pardo. O Pardo é isso. Em certos lugares ele se abre, em outros ele se encosta nas fronteiras dos municípios, nos fornece energia, nos fornece o equilíbrio do ecossistema, nos fornece lazer. Ao se encontrar com o Rio Grande, ele vai levar a nossa vida, aquele pouquinho, numa gota d'água, até a Argentina e daí para o mar. Desde lá de cima da sua nascente, em Minas Gerais, na Serra do Ser, passando por uma grande quantidade de pequenas e grandes cidades, chegando aqui em Ribeirão, que é ainda o maior poluidor do Rio Pardo. E acabando em Porto Colômbia, quando ele se encontra com o Rio Grande. Música Quando você fala, ah, eu moro lá em Colômbia, a primeira coisa que alguém fala assim, ah, lá na beira do rio? Então eu acho que essa é a maior identidade de Colômbia, sim, é o rio. O rio grande e o rio pardo. O rio pardo é turvo. O porquê que ele é turvo? Devido à coloração, que as margens dele é margeado por argila e já no rio grande é margeado mais por areia. A pesca é a segunda atividade econômica da cidade. Sou pescado profissional desde 1999. Enquanto a pesca está fechada, a gente faz essa enrede aqui, ó. Quando a pesca abrir, a gente vai pescar com ela. Enquanto esses quatro meses, por exemplo, que a pesca está fechada, o peixe está produzindo, aí daqui uns três, quatro anos, para ter esses peixes, vai aumentar mais para nós ainda, né? Ocorreu o acidente na usina da pedra, que foi uma tragédia muito grande, só não foi maior, porque ele aconteceu uma semana antes do Piracema. Se ele fosse uma semana depois, o rio ficou um cheiro horrível de carniça, cheiro de peixe, melasso na cana e afetou toda a economia da cidade. Isso aqui ficava branco por cima d'água e peixe pulando para cima do barranco, morrendo, dava dó de ver. Então nós fomos torcer para não acontecer outras coisas daquelas, que prejudica muito nós, pescadores. Foi o primeiro grande, né, acidente ambiental que teve no estado de São Paulo, foi a mortandade de peixes com o derramamento de melasso da usina da pedra. A gente sofre bastante, porque acidentes ambientais, todo tipo de poluição vai acabando com os peixes. O pardo aqui para a gente é muito importante, porque como a gente tem a usina, a usina não tem a escada, eles sobem o pardo para se reproduzir. É o berceiro do Rio Grande, é um rio pequeno, mas um rio rico, maravilhoso, que nós temos que cuidar. O ano passado, eu fiz só quase oito caminhões de pet, mandados para fora. Esse ano eu já estou fazendo de dois caminhões. Vem tudo do Rio Pairo. O povo, em vez de capturar, está jogando dentro do rio. O povo, em vez de capturar, está jogando dentro do rio. Rio Pairo Pardo! A gente está recebendo o Ledo, que ele é um defensor do Rio Pardo aqui em Serrana. E ele tem alguma coisa para falar para a gente sobre o rio. Vamos escutar? Nós estamos num lugar muito conhecido como a descarga do esgoto de Serrana. São pessoas que, ali na grande maioria, sobrevivem, inclusive, da pesca nesse local onde todos os detritos que descem por esse esgoto servem de alimento para esses peixes. Temos plena consciência de que esses peixes não são saudáveis. Eles também têm, mas a necessidade talvez seja maior do que o conhecimento. Que peixe que você pega aqui? É curimba e mandi. São só esses? É. Que tem por aqui? Não, tem mais. Tem dourado. Tem piapara. Qual que é o melhor para comer? Ah, o melhor é o dourado, né? O que você vai fazer com esse peixe? Eu vou vender. Você não se incomoda de ser esgoto aqui? Não, não tem problema, não. Toda a vida eu comei o peixe daqui, ninguém nunca morreu até hoje. Na beira do rio eu moro faz 15 anos. Eu pesco porque eu gosto, mas eu vendo o peixe que eu pego. Aqui pega lambari, piaba, taguara, curimba, piapara, dourado. Tem muito dourado na minha parte. Mas é uma vida de ação. Muita gente pega os dourados pequenos, leva pra casa. Tem que soltar, né? Isso não acontece. A gente tá acostumado a pescar, a gente fala pra eles, né? Solta, solta que eu te dou dois peixes do menor que eu tenho aqui. Ah, mas ninguém que não solta mesmo. Parece que é um troféu. Pra ser o tamanho que for pra eles, é um troféu. O que tem de pescador de tarrafa em rede, É a mesma coisa, olha, é a mesma coisa na cidade que tem os caras que mexem com droga. No rio, os tarrafeiros que armam a rede. É demais. Isso acaba com tudo. Hoje, com o nosso respeito e com o nosso carinho e sabedoria, Podemos salvar o nosso rio pardo e dar de vida. Amanhã, com o nosso desprezo, falta de atenção e descaso, Podemos encontrar o nosso rio pardo assim, morro. É a questão mesmo de conscientização. Então, quer dizer, o que eu aprendo aqui na escola, Eu trago o exemplo do meu vizinho que faz errado, Eu trago o exemplo lá do meu pai, da minha mãe, De alguma atividade de fora. Mas que acabam que eu modificando quando eles passam a interferir. Eles vão colaborar na preservação da cidade, do rio pardo, Que tá aqui próximo da gente. Conversar com essas questões e chamar a atenção no sentido de garantir a preservação Desses corpos d'águas que passam nas propriedades agrícolas. No exato momento que você leva a informação, a resposta vem imediata. Ajudar assim na reciclagem, eu acho que seria uma boa saída. São essas atitudes pequenas que podem fazer uma grande mudança. Eles estão saindo daqui dispostos a ser um elemento, Uma ferramenta de transformação lá fora da sociedade. E isso vem a reforçar cada vez mais que a solução pra tudo tá na educação. Que a Mata da Graciosa é uma transição da Mata Atlântica. Fui o escondido, ele nasce aqui na propriedade, né? Ele é um afluente do rio pardo. Eu me lembro do rio pardo, que meu pai era pescador. Não tinha pescado, era cardumes de dourado, né? Hoje você não vê mais isso, né? Aqui na Ausília Itaipava, nós temos uma das primeiras escadas Que foram construídas no Brasil pra subida dos peixes no período da Piracema. Esta região nós consideramos um berçário, uma maternidade. Em decorrência desta desova que ocorre aqui, de cardumes importantes. Isso aqui é um patrimônio da região e da população. E a nossa luta é justamente pra garantir aos nossos netos Que possam desfrutar de toda essa beleza, de todo esse patrimônio no futuro. Que possam desfrutar de toda essa beleza, de todo esse patrimônio no futuro. E nós temos um grande problema, porque nós temos um espaço muito restrito Entre os vales, os vales dos rios que nos servem Tanto pra nos abastecer, como pra descarregar todo o esgotamento da cidade. O Rio Pardo, ele está distante do nosso centro urbano Mas esse é o nosso limite de município, o nosso limite norte Então todo o cuidado também nos interessa, porque ele é um rio que, de alguma forma Ele condicionou toda a ocupação daquele vale, atrás do Cristo. Essa atividade nossa de voo livre, a gente está bastante em contato com a natureza Então a maioria dos pilotos acabam tendo essa consciência da preservação A gente já está sentindo no voo livre esse aquecimento global Por mais que as pessoas, talvez os leigos, acabam querrindo da gente e tudo De três anos pra cá mudou bastante as condições meteorológicas pra se voar Este planeta absorve energia inteiramente diferente da que outros absorvem Sozinho numa canoa que atravessa a fase boa e a ruim O senhor sabe por que chama Cacó, já? Diz que tinha um caçador, sortou os cachorros pra caçar, né? E o cachorro perdeu, né? Diz que tinha um cachorro, tinha que chamar Conde Então ele gritava, Caconde, Caconde, chamando o cachorro, né? Aí pegou com Caconde Mas isso daí é brincadeira, né? Não, diz que é verdade Aqui é a Serra da Mantiqueira Na parte da Flora nós temos alguns remanescentes de Mata Atlântica E o rio Pardo é o nosso maior tesouro Tem um potencial de exploração 365 dias por ano Se pode fazer o rápido, o boia-cross O que não ocorre em outras regiões com o problema da perenidade dos rios O rio Pardo devido a Caconde-se a primeira represa Então nós não temos esse problema Morar na beira de um rio é bom demais, né? E o que eu tava falando, na época tinha muito peixe Mas depois que saiu a barragem, aí foi acabando Hoje não tem mais peixe quase Pra pegar um peixinho aí dá o que fazer Ara a terra, quase não é no ar aqui Mas não tem esse negócio de trator ficar pra estragar o rio, né? Isso não tem Vem, Mimosa Vem, Mimosa Vem Logo vai sair outra barragem, aí tá Tudo marcadinho Outra pode fechar, acabar de matar o rio Ah, preocupa, né? Porque a gente foi nascido e criado aqui, né? Queria que mantisse assim, né? Era uma beleza pra nós, né? Sem o rio Pardo eu acho que não teria turismo, Caconde Pra quem acha que às vezes o turismo não é tão essencial assim, nem tanto Mas o que você acha? Que tem que fazer o que com o rio? Preservar, cuidar Principalmente zelar por ele Porque ele, querendo ou não, nos traz um subsídio muito bom Preservar o ambiente é um bom negócio Ah, mas custa caro É uma retorna, pra qualquer empreendedor que for ouvir isso Gasta o dinheiro preservando o meio ambiente Que ele vai voltar pra você multiplicado muitas vezes A lei fala, você tem 100 metros que é a área de preservação permanente Então, que se obedeça os 100 metros Mas você fala, mas como eu tô obedecendo os 100 metros? Se agora nós estamos aqui numa pista de Cooper Que é as margens da represa Isso é um projeto de compensação ambiental A gente preserva a região Você pode usar as belezas da represa Mas você tá mantendo através daquela mata E você tá ensinando as outras pessoas que é assim que se faz A gente que se faz Que é a história 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 E a história Olha só São José tem o privilégio de ter um rio que passa no meio da cidade. Embora poluído, é lindo. São José do Rio Pardo está nos contrafortes da Mantiqueira. É uma zona muito acidentada, uma zona antigamente vulcânica, mas muito fértil. Toda cidade que tem um rio que corta a cidade no meio já é um privilégio. Mas, infelizmente, nem sempre esse rio é bem tratado como devia. Até hoje, o esgoto da cidade é despejado do jeito que nasce dentro do Rio Pardo. Nós estamos jogando praticamente 100% do esgoto da cidade no rio. Nós captamos essa água para a gente tomar banho e beber, quer dizer, não tem sentido. São José do Rio Pardo São José do Rio Pardo mesmo. Aqui nós viemos, aqui nós fiquemos. Tem cinco filhos, tudo isso daqui. Tudo, cano, motor, tudo paguei daqui. Carro, porco, criação que eu tenho em casa, tudo daqui. Corimba, traíra e cará bastante. E o pacuzão ali? E o pacu. Tudo. Esse ano deu uma enchente quase igual a de 77. Foi a mesma, né? A quantidade de água foi a mesma. Só que a comporte, essa vez funcionou, a outra vez não funcionou. E aí estourou. Essa daqui, aí, de baixo, precisou estourar, porque ela ia arrebentar tudo também. Aí, nesse ano, a enchente trouxe muito peixe. Semana passada eu peguei um de 5,7 mil. Aqui é onde eu moro. As coisas todas a gente praticamente perdeu, né, tudo. Tá lavando pra ver se recupera tudo de novo, né? O normal da chuva de enchente aqui é subir um pouco por dia, tipo quatro dedos por dia. Dá pra gente recuperar, subir, socorrer as coisas, né, com o tempo. Mas essa não, essa foi de uma vez. A gente pôs em certas alturas achando que a água não alcançava, mas não teve jeito. Ele levou tanto sofrimento pra poder ter essas coisas e, de repente, assim, sem mais, sem menos, ia embora, né? A gente já veio pra cá já sabendo disso. Eu nunca esperava que causasse tantos problemas que causou, né? O enchente mais brabo que teve foi essa. E é bom que esteja, assim, pra pôr na memória da pessoa que não se brinca com a água. E eu sou pescador profissional, ando noite e dia dentro disso aí. Eu respeito a água. Nós o agredimos durante todo o tempo, desde a colonização. Ele agora está numa posição que, se nós não começarmos a pensar em conservá-lo, nós vamos ter um rio morto. Mato, não mato homem, coitado, não dorme mais. Se você vir, o teto caiu, traz trevas, traz paz. O dia seguinte, como continua o mundo, eu não sei não, eu não sei não. A mata ciliar, ela atua como um filtro aí entre terras altas e a área do rio mesmo. Existem alguns autores aí que dizem que a área degradada é carregada pro rio por ano, 16 toneladas de solo por hectare de área degradada. Então é muito solo que está sendo carregado pros rios e sendo assoreado. No Brasil atrapalha muito a burocracia. Talvez o proprietário da zona rural tenha até interesse de fazer, de recuperar, ele tem essa consciência. Só que ele chega no DPRN, ele chega a um órgão, mesmo do governo federal, pra ele fazer isso, ele encontra muitas barreiras e ele acaba desistindo. O dia que eu cheguei aqui, que eu comecei a reformar meu rancho, eu vi que isso aqui não tinha nada de mato. Entendeu? Então eu falei, eu tenho que mudar isso aqui. Então eu estou mudando, mas é igual eu te falei, é demorado para mudar. Os proprietários que estão hoje, donos desses ranchos, estão tentando de uma maneira preservar também, plantando árvores, tomando conta, nós tomamos conta. Ou seja, se alguém quiser construir, nós denunciamos. Os rancheiros na beirada do rio, eles têm que aprender a como lidar com as margens. O maior desafio é ver o cidadão preparado, educado, para usufruir dos recursos naturais com consciência e legalmente amparado. A fiscalização, ela nunca é fácil. Ela procura o meio técnico. Se eu tenho que colocar um barco no determinado ponto para fiscalizar, porque é ali que está a minha denúncia, ali que está o meu ponto crítico, é ali que vai ser colocado. Nós fomos em muito poucos, né? Para trabalhar na região, em uma região que, depois da superintendência de São Paulo, é o maior escritório que tem. Quando o rio atravessa mais do estado, ele é considerado pela lei um rio federal. Isso exige uma atuação integrada dos órgãos ambientais dos estados por onde ele passa. E essa interação, essa integração, ela ainda é complicada. É, por exemplo, a gente tem que colocar o brilhão em casa. Então, ela está em sua cidade, e quando eu estivesse dentro, ela é uma atuação integrada das órgãos ambientais, Ele, 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 ele e, ele, ele, ele. É um lugar sagrado, porque é a nascente do rio Pardo. O que você está protegendo? É uma nascente d'água, se a pessoa tiver um bom senso de mexer com essas coisas, vai no cabo, acaba nascendo tudo. Então você sabe que esse trabalho é tão importante? Lógico, completamente. Então hoje tem que proteger, porque daqui a uns anos não vai ter mais, muito pouca água. Esse lugar é chamado Serra das Tronqueiras. A serra mesmo que a gente troca lá, isso é um braço da Serra da Mantiqueira, chamado Serra do Servo. O tipo de mata aqui é mata atlântica, o clima é tropical úmido. O rio Pardo tem aproximadamente 30 nascentes já identificadas pelo projeto CIPAM, que é o projeto de proteção aos mananciais. E essas nascentes todas são afluentes do rio Pardo. Tem muitas nascentes, essa é a principal, é a mãe. É um privilégio, né? Uma água dessa coisa linda, né? Nós temos que preservar, né? Se nós não preservar, futuramente, nossos filhos, netos, não vai ter isso aí. Tem quantos países hoje estão brigando por causa disso, né? E nós aqui, graças a Deus, temos muita fartura. É, o que pega no cano vai até lá em casa, né? Agora isso que está saindo é sobra, ela vai cair no rio Pardo mesmo, né? Fiz fossa, a rede esbota não é jogada na água. Eu faço de tudo mesmo para preservar. Quando eu comecei de barco, não tinha mato lá não, era só na beiradinha aqui. Eu fui deixando, deixando aí lá onde está o mato. Se eu vejo alguma coisa errada, eu corrijo. E vou sempre corrigir, nunca vou deixar que alguém erre. Vamos supor uma pessoa, olha, uma terra na beira da água. Se eu ver, eu denuncio, porque nós temos que proteger. Eu cuidei para que, dentro das minhas possibilidades de vizinho da nascente, ela não fosse contaminada, suja, e propus para as escolas, propus para as prefeituras, que isso fosse descendo vizinho a vizinho, varrendo as duas laterais do rio, para que ninguém sujasse, para que ninguém contaminasse, para que ninguém poluísse. Será que eu não estou nadando contra a correnteza? Porque, olha, eu passo aqui na rua, quando eu posso, eu pego uma sacolinha que está jogada, levo para o lixo, falo para o pessoal. A gente sempre está fazendo isso, certo? Manter limpo, né? Não jogar as coisas no rio, né? Porque está morrendo, o rio perto está morrendo, né? Mas, igual ao rio pardo, sinto, mas não tem, não. Não tem para ninguém, ele é muito bonito. Ele pode não ser piscoso, mas ele foi. E se ele foi, se nós cuidarmos, ele poderá voltar a ser. Nós precisamos sentir o rio, o barulho da água. E ouvindo aquela água, é muito mais que poesia, é o canto do rio. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa, era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse, essa volta que o rio faz por trás de sua casa, se chama enceada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro, que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enceada. Acho que o nome empobreceu a imagem. A imagem de uma cobra de vidro, que fazia uma coisa. Amém. 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 Amém.